Fala galera do canal, aqui quem fala é o Alton Stones e hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, um novo conteúdo aqui Pediu de muita gente nas mensagens, todo mundo sempre manda mensagem Alton, o que você fez no seu Home Studio, como é que você montou, o que foi os principais? Cara, realmente foi muita coisa, assim, tipo, e ainda tava montando, sei lá, zero acabado Os painéis ainda tão na metade, os painéis teóricamente tem que ir até o final Mas isso aí pra outro dia Então, vamos lá, esse vídeo é sobre, sei lá, as 5 top coisas que eu posso fazer no meu estúdio O que eu fiz na real, isso aqui é na minha lista, na minha concepção, o que eu acho que é mais importante Como eu vou começar pelo número 5, não, vou começar pelo número 1 e eu vou até o número 5, então, vamos lá Mas antes, se você gosta do meu canal, se você é novo por aqui, se inscreve, dá um like, deixa seu comentário Escreve o que você acha que é a sua lista de top 5 O que você acha mais importante? Se você concorda com a minha, se você não gosta da minha Se você acha que a minha é totalmente retardada, totalmente otária, fora de contexto Vai, faz, mas se você acredita que a minha tá certa, então deixa aí o seu joinha Se você acredita que tá elevado, deixa aí seu dislike, tipo, de dar a vida assim Mas vamos lá, continua então O que eu acho que é a primeira coisa? Número 1 Dó Digital Audio Workstation Basicamente é o programa que você faz sua música Seja o EFL Studio, seja o Ableton, seja o Dodge, Ripley, Qbass, isso são dós Então vai inventar a gente falar que a Audacity é um dó Não, não é, por favor, não é, não é Porque eu acredito que o dó seja mais importante, porque você precisa produzir música Sabe, a gente não está em 1960 e a gente não tinha voz e a gente tinha que gravar coisa com fita Então era todo mundo ao mesmo tempo gravando, a banda gravando, depois passada por uma fita ao mesmo tempo Não, o dó é basicamente isso Aqui atrás eu uso o EFL Studio, por exemplo Porque o EFL Studio é muito bom pra iniciantes Eu não sou mais iniciante, eu tô fazendo isso aqui já há 5 anos Mas é um dó que eu aprendi, foi um dó que eu aprendi a gostar E hoje eu mando, eu manjo dele completamente Então é o que eu gosto Se você gosta mais do Ableton, o legal do Ableton é pra performances live Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal, em algum lugar, que fala sobre como usar o Ableton pra fazer performances Que é uma coisa excelente, é melhor do que fazer DJ E se você é um fã de gravar sua voz, você é um beatmaker, gosta de trabalhar com batidas de rap e tal E gravar sua voz, eu recomendo o Lodge Por Logic X, né, que é o dó do Mac Tipo, realmente muito bom E tipo, os processadores de voz que tem ali dentro E o jeito que ele manipula E também que na indústria do rap, na indústria de fazer assim Ele é o go to, né Tipo, ele é o que a gente vai Que todo estúdio grande vai trabalhar com Lodge ou com QB EFL Studio é muito difícil você ver um estúdio grande trabalhando com EFL Ou com AV1, assim pode ser Lodge ou QB Tá Segunda coisa aqui, Dan De fones Por que headphones são importantes? Porque você não precisa tratar acusticamente o ambiente Esse quarto aqui é quase um quadrado Infelizmente é o pior É o pior ratio, assim por dizer, né É... de um quarto Porque não tem uma área mais estendida Não tem uma área, sabe Uma área maior O ideal é tipo, você é umas paredes assim E ser esticado O som poder viajar Quando é quadrado, você tem que tratar acusticamente Eu já postei uma foto no meu Instagram O link tá aqui embaixo na descrição Sobre como é que eu tratei acusticamente o meu quarto Acho que eu vou até... O motivo por que você precisa tratar acusticamente É porque o seu fone de ouvido ele vai te tampar Ele tampou pra você Então é excelente, é perfeito Aí só você precisa se preocupar em tampar o ambiente Precisa se preocupar em ser caro Porque um par de monitor é caro Sabe Eu uso E você tem que lembrar que não é qualquer fone Se eu pegar um fone que é bem flat As pessoas vão me xingar agora Mas a maioria das minhas músicas são Beats É um Beats Pro Esse daqui é a versão profissional do Beats Esse daqui não é o estúdio Porque o estúdio tem um pouco de grave Essa aqui é a versão mais flat da Beats Esse daqui é competir com os seus grandes amigos Da Sennheiser Da AKG E assim vai pro adiante Esse aqui é o meu Beats Esse aqui é um parouro Eu tô trabalhando Tá E é isso Tipo, o fone é bom pra isso, sabe E assim vai pro adiante Terceira coisa Que eu tava falando É um teclado MIDI Por que o teclado MIDI é importante? Porque quando você começa mexendo o seu dobro Você sabe que você tá muito ligado Em querer fazer música e tal Mas quanto mais você mexe Você percebe que você mais precisa Tipo, ao menos um teclado Pra você poder trabalhar Pra você poder botar com mais facilidade O input, né Tipo, a sua música no computador E o teclado serve Isso, basicamente E é mais fácil de trabalhar E ali no fato que Por ser MIDI Ele não precisa ser limitado A tocar música Eu tô trabalhando num projeto No Apleton Live Onde eu peguei aquele teclado MIDI Verde que ficava aqui em cima E transformei ele totalmente Vou até pegar esse aqui pra você ver Vocês viram O Apleton O Apleton O Apleton viria assim Esse para o teclado Mas pro Apleton Eu tô reescrevendo Tudo que eu tô usando Ele Sabendo que ele tá todo escrito Ele tem umas coisinhas escritas e tal É Porque eu tô mapeando ele totalmente Isso aqui já tá tudo mapeado Todas as rodelas Estão mapeadas A maioria das teclas Estão mapeadas São as que estão escritas Isso aqui ainda tá Pra ser mapeada Pra um futuro projeto Tudo que pode ser mapeado Eu tô mapeando Porque o legal é que Tipo, eu não fico só limitado A tocar um piano, sabe Eu transformo tudo Isso aqui é bem legal Depois Isso aqui você deve considerar Depois o headphone Primeiro headphone Depois o teclado MIDI Quarta coisa Um HD externo Você vai achar que eu ia falar microfone Você vai achar que eu ia falar monitor Você vai achar que eu ia falar teclado grande Computador pica Não HD externo Data Na minha concepção Informação Data Não é data Se não eu estiver em dois lugares Ao mesmo tempo Por que eu falo isso? Aqui nesse meu computador Por exemplo Eu gravo A maioria das minhas coisas Dentro Do computador Tipo A maioria dos meus cembols Estão dentro Mas quando eu preciso fazer um backup Eu jogo tudo pra fora E eu tenho Meu projeto O principal Eu deixo ele No computador E eu deixo o backup No HD externo Sempre Isso é bom Porque você também pode tirar Muito do seu workload Muito do trabalho do HD De ter que procurar o sample De procurar os arquivos do seu computador Tira-te do HD E deixa no HD externo Isso é muito bom Porque o seu computador Não vai ficar lindo O que eu tento fazer Eu tenho esse mini HD Esse aqui é o meu antigo Que eu usava Mas eu tenho O novo Tá ali embaixo Esse aqui é o antigo que eu usava Um HDzinho de 100GB Nas animais Só que é bem rápido Até E Eu deixava tudo O meu sample Z Por quê? Porque o computador Olhando o sample Joga o HD externo Tipo Ele não tá usando o HD Que é algo que tá mexendo No FL Que tá mexendo No Windows Que tá mexendo No Mac Sei lá Qualquer coisa Ele não tá mexendo Ele não tá Tipo Ativando Ele não tá deixando O computador Mais tempo Ele tá buscando Lá de fora Isso é bom E também Que é mais segurança Se você Se o computador Dei a pau Se você baixar Um plugin aí Que deu ruim No seu computador E o computador Reinicializar Tudo mais Reinicializar Vou matar essa bala Pra agora Você tem aqui O seu HD externo Eu tenho esse aqui E esse outro aqui Esse aqui É de um pouco maior Esse aqui é de uns 2 ou 3 terabytes Mas a maioria É pros vídeos do YouTube Então Guardo os gatos dele Com muito cuidado E a última coisa Que eu vou falar Sobre cabos e adaptadores Cabos e adaptadores Você mais precisa Seu estudo É cabos e adaptadores Seja cabos USB Seja cabos XLM Seja cabos P2 Isso aqui é um saquinho De adaptadores RCA Pra estrelos cabos RCA Isso aqui é um saquinho De adaptadores De RCA pra P10 Isso aqui Alguns cabos Que eu uso Aqui atrás Eu tenho o meu XLR Cabo P10 P10 Pra guitarra Proficador Cabo aqui Jogado pra tudo Que é o campo Cara Cabo que não acaba mais O porquê é importante Porque Quando você chega aqui E você precisa De um equipamento novo Não Você precisa de cabo Você precisa Pronto Na hora Sei lá Seu amigo Vem aí Pra guitarra Com você Você só vai Ter um P10 P10 Pra sua Não dá E não dá Pra ficar usando Adaptadores Na guitarra Porque Tipo Tem a ver Com o OV Tipo Não OV Mas é tipo O lítico OV Para o carro Então basicamente Você teria uma Interferência enorme E o carro Não conseguiria Passar toda a informação Mas é isso Então gente Espero que vocês tenham gostado Da minha dica De top 10 Top 10 É outra coisa Que eu tô trabalhando Acho que eu tô no quadro Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá E eu vou falar Muito rapidinho agora Das coisas que Não entraram nessa lista Que eu acho Top 10 importante Mas também tipo Top 5 Eu escrevi na real 20 coisas E tive que só Botar 5 nesse vídeo Uma das coisas que eu acho Mais importante É o USB Tudo usa USB Controladora Mixer CDJ Usa USB Placa de áudio Usa USB Isso Usa USB Os USB Os vídeos Usa USB Tudo usa USB E você Que tá com 3 ou 4 entradas É o suficiente Na real Não é Porque você já tem O mouse e o teclado São dois Você ou conecta Sua placa de áudio A um teclado vídeo Ou sua placa de áudio E uma APC Ou uma Sei lá Um iRig Ou um teclado Ou um par de CDJ Um hub USB No mercado livre Tem vários Mas vocês tomam cuidado Porque eu tenho um aqui Não vou falar De qual companhia Porque eu não quero Falar mal deles Tá É um de 7 portas Que eu comprei Duas atrás Vai sair Uma porrada aqui na frente Tá Mas só que o ruim É que você precisa Ligar ali na tomada E isso Eu não tinha me sacado Porque o jogo aconteceu Eu pluguei Esse HD aqui Tá queimado Exatamente por isso Que eu tinha feito Eu tinha plugado O HD extra no plug Super normal Só que eu tô conectando No computador Ele não tava detectando Aí eu fui E conectei o cabo De energia O que aconteceu Eu literalmente Escutei um instalo Assim PÁ E o computador desligou Desligou de novo A porta USB Tava frita Tipo Agora eu tô com USB A menos Meu computador Excelente Por causa disso Não vou falar qual é a marca Mas gente Se vocês Não vou falar qual é a marca Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Qual é Pra vocês ficar de longe disso Ó Tem cinco aqui na frente E tem Um USB Dois Ais E um Power Então fica longe Se eu queimei Uma porta USB Por causa disso Deus salvou Porque Eu não queimei o computador inteiro E fez uma parrada de arquivo Que eu tô trabalhando Por exemplo Minha música mais recente Que ainda não tá lançada Logo logo Será lançada Só esperando as gravadoras Se Deus quiser E é isso gente Gente Se vocês gostaram do conteúdo Deixa um like aí Se inscreve no canal Tá Você que tá assistindo vídeos novos Assim agora no canal Mas não é o que diferente Eu estou planejando E refazer minha série De como ser um DJ Agora com muito mais dicas Sabe Porque eu tava Não vou falar que eu fiz um curso Que eu não fiz Mas passei semanas e meses Brincando com equipamento Até perceber algumas coisas E eu quero passar essas dicas pra vocês Então galera Se vocês gostaram Deixa o seu like aí Se inscreve Valeu E até o próximo E aí